Olá, hoje o programa.org vai mostrar a ação de voluntários que se unem para fazer o bem. Fundado em 2011, o Amigos da Sopa realiza diversas ações em Florianópolis. Vamos acompanhar. A concentração começa cedo. Voluntários se organizam para acomodar as doações e partem para as comunidades beneficiadas. Eles estavam sendo aguardados com ansiedade pelos moradores da Vila Aparecida, região continental de Florianópolis. São pessoas cadastradas que recebem alimentos, roupas e materiais de higiene. Lúcia Helena de Souza mora há 11 anos aqui. A doação veio em boa hora. Recebendo essas compras, dá muita ajuda, porque só eu trabalhei em casa, eu mais desempregado. A gente precisa muito. Nesta outra comunidade, no Monte Cristo, as doações também chegam na hora certa. A Elisabeth mora aqui há 10 anos com os filhos e valoriza a atenção que recebe do grupo de voluntários. A gente recebe essa cesta do pessoal da Sopa. Está sempre ajudando a gente, que é muito bom, né? Porque eu não trabalho, eu só tenho meu trabalho de reciclado, sou autônoma. E moro com... são sete aqui na minha casa e já tem há 10 anos que eu moro aqui. Moro com sete pessoas, tenho três filhos e meus netos. É muito importante a gente receber ajuda, apoio, né? Mostra que a gente está sempre tendo alguém para ajudar a gente. E esse pessoal da Sopa está sempre ajudando. Nossa, é muito importante, né? Ajuda bastante. E, nossa, para quem tem criança, ajuda. Que essa doação seja bem-vinda para nós, né? Nós somos uma pessoa trabalhadeira, humilde, né? É uma ocupação que está indo para a frente, né? Tudo é coordenado pela graça, que não mede esforços para atender as pessoas que mais precisam. O Amigos da Sopa começou pequeno, como uma ação dentro de um centro espírita. E graças à chegada de voluntários, de amigos, foi crescendo. Quem vai contar melhor essa história para a gente é a graça que está aqui com a gente. Pois então, eu não sou, né? Do início, eu entrei já, tinha uns três anos, quatro anos, mais ou menos, de formação do grupo. E foi criado realmente dentro de um centro espírita, Irmãos do Sol. E eles viram a necessidade que tinha das pessoas na rua. Isso foi no mês de agosto, julho, agosto, no pleno inverno. O que eles faziam? Não tinha cozinha, mas eles se reuniam em casa do Amigos. Faziam uma sopa, com dificuldade, porque não tinha doadores ainda. E com o tempo isso foi crescendo, vendo amigos de fora. Hoje, o único remanescente do grupo, da formação, é só o Alexandre Galizia, que ele é um dos coordenadores, que foi fundador e continua no grupo. E então, hoje é tão grande. Tem 100 voluntários, tá? Uns participam realmente botando a mão na obra, outros doando, buscando doações, enfim, promovendo o Amigos da Sopa. Começou com sopa mesmo? Com sopa mesmo. Hoje é servido um cardápio bem balanceado, com carne, arroz, feijão, seleta de legumes, uma farofinha. Variamos esse cardápio, toda semana tem um, né? A gente tá fazendo de 15, 15 dias. Antes era toda semana, agora é de 15, 15 dias, por causa da pandemia. E aí entrou um outro grupo. Mas aí, uma terça-feira é servido janta, outra terça-feira é servido chocolate quente, com sanduíche, às 9 horas da noite, até as 9 horas da noite. E a janta é servida às 7h30, lá na Catredal. E aí o lanche a gente vai andando nas ruas, onde eles já estão dormindo, né? Nesse horário, no frio. Agora, com o calor, provavelmente vai se levar suco, né? Mas foi assim. E então, até a entrada da pandemia, nós atendíamos só moradores de rua e, uma vez ou outra, uma cesta básica, que a gente ganhava e tinha que ganhar algumas famílias, que a gente sabia. Com a entrada da pandemia, nosso grupo da cozinha, praticamente todos, de grupo de risco. Fechamos, além da cozinha ter sido fechada também, né? Situação complicada. Como é que vocês lidaram com isso? Muito complicada, muito complicada. Uma das voluntárias, que é a coordenadora da cozinha, ia lá no Padre Wilson, uma cozinha diferente, ajudava aqui, ajudava ali. E a gente ajudava financeiramente ou com material, né? Para ajudar os grupos que estavam na rua, porque a gente não podia. Mas, quando chegou em abril, a gente ganhou, o Alexandre, ganhou 100 cesta básica. Não era perfil do Amigos da Sopa distribuir cesta básica. Então, montamos um outro grupo. Ele foi de abril até novembro, toda semana distribuindo, porque veio outras pessoas de fora. E, realmente, o pessoal, em novembro começou a diminuir, porque o pessoal voltou a trabalhar. Só que nós continuamos com um doador doando todo. E, assim, como o Amigos da Sopa estava participando, eu e o Alexandre, esse grupo encerrou, mas o Amigos da Sopa continuou. E o Alexandre, assim, graças a Deus, é outro ritmo. É outra pegada. Tu vai aguentar, assim, eu dou um jeito. Porque, na pandemia, eu fui vendo a necessidade, gente. É muita pobreza. Isso. E aumentando, sabe? Isso eu ia falar contigo, assim, né? Vocês distribuíram cestas básicas na pandemia, num momento que muita gente estava passando fome. Muita necessidade. Realmente precisando, né, graça? É de doer o coração, sabe? Eu não queria estar entregando cesta básica para ninguém. Eu queria que todos tivessem condições de se sustentar e viver bem, sabe? Mas não dá prazer, não. Me dá tristeza, sabe? Me dá tristeza e eu tenho que ver as pessoas dizer, chegar ali e pedir uma cesta básica e dizer eu não tenho mais, só os cadastros. Então, aquilo dali me dói. Eu não queria fazer isso. Mas é tanta fome que eu me sinto obrigada a fazer a minha parte, pelo menos, botar um pouco de comida na mesa. Porque é muito triste tu entrar, eles te convidarem para entrar e tu ver que não tem nada. Não tem uma bolacha para uma criança, não tem um feijão, não tem um arroz, não tem nada. E uma mãe dizia assim, eu ia entregar alguma coisa para a criança. Aí ele está dormindo ainda. Mas é tão tarde. É, mas aí eu não preciso dar o café para eles. Eu só dou o almoço. Isso dói. Dói muito. Então, assim, eu tenho feito, buscado e o pessoal ajuda. E a gente conseguiu agora essa quantidade toda, mas um doador que é assim, muito generoso. E a gente faz e está entregando isso, sabe? Então, é quase dois anos, um ano e meio, vamos dizer, entregando cesta básica nas comunidades. E lugares carentes, não é só nas comunidades, porque tem na ilha também, tem lugares, sabe? Então, para lá, a gente faz individual, em casa, em casa, né? Outro grupo faz. E aqui eu venho para cá, que é muito maior. Graça, essa tua fala revela muito do teu perfil, né? Eu dou um jeito. Eu acho que o voluntariado tem muito disso, assim, de não desistir, de quantas vezes vocês devem repensar. Será que vamos conseguir? Fala um pouquinho dessa tua luta, de mãos dadas, assim, com quem mais precisa. Pois então. Tem meses que, sabe? Eu recebo pouquíssima cesta básica. E aí o cadastro é enorme. Eu tenho mais de 130 cadastros, 150 cadastros, mais ou menos. Tem pessoas que se mudam muito por causa do aluguel, sabe? E aí eles vão para um lado e para o outro e vão se mudando. E às vezes, enfim. E aí eu não encontro mais. E outros não tem mais telefone, que é uma forma de eu entrar em contato. Não tem telefone mesmo, às vezes é de recado, enfim. É complicado. Mas tem meses, assim, chega. Não tem cesta básica o suficiente. E aí eu entro em desespero porque eu não consigo. E aí eu gosto de sempre ser no começo do mês, na primeira semana do mês, na segunda no máximo. Não dá. Tem meses que eu sou obrigada. Aí a gente entra no grupo e começa a fazer campanha. Campanha, campanha, para agregar e conseguir atender todos. Mas dói muito quando eu não consigo tudo e que eu tenho que ir eliminando pessoas do cadastro. Como é que essas pessoas são escolhidas? Como é que é feito esse cadastro? Eles vão chegando quando eu vou entregar as cestas básicas. Começou o pessoal, conhecia, alguém conhecia e passava para mim amigos, né? Ah, graça, em tal lugar, ah, coisa assim, né? E isso aí eu fui montando um cadastro. E aí quando eu chego para entregar, vai chegando as pessoas. Então eu gosto também de conhecer essa história da pessoa. Eu pergunto quantos na família, se vende aluguel, como é que ele faz, o que vive, quantos filhos tem, se estão na escola. Enfim, eu faço para conhecer realmente a situação dali. Porque a gente dá prioridade para as mães solteiras, mães sozinhas que criam seus filhos. Essas são, na pandemia, foi o que mais sofreram porque fechou tudo. Elas não tinham onde deixar as crianças. E aí eram obrigadas a perder o emprego porque faltava muito, faltiam muito. Não aparecia muita faxina porque a maioria fez faxina, então diminuiu muito. O pessoal está meio que abusando e pagando a faxina que pagava R$ 200, agora só quer pagar R$ 80, R$ 100. Isso dificulta muito para elas. Elas vão para voltar com aqueles R$ 80, R$ 50, que a gente vai no supermercado e não compra nada. Enfim, é complicadíssimo. E aí eu faço isso. Primeiro as mães solos, depois mesmo que sejam casados e tenham emprego, mas vivem de aluguel. Porque o salário também não é lá essas coisas. E um aluguel, mesmo dentro das comunidades, não é irrisório não. Para eles, para quem ganha um salário mínimo ou vive de faxina, pesa muito, pesa muito. Então é isso que a gente faz. E aí a gente bota idosos, muitos idosos na comunidade não têm salário, não têm aposentadoria, não têm nada, porque não conseguiram ainda. Então eles vivem de doações, vivem de assim. Outros que têm um salariozinho, aqueles que é do Loas, mas não é o suficiente porque muitos são doentes e nem todos os remédios os seus fornecem. Então vai diminuindo. E dói muito, dói muito quando chega uma senhora para eu dar uma cesta básica. Ai, graças a Deus, eu não tinha três dias, quatro dias que eu não tinha mais café, ou hoje só tinha arroz. Isso dói muito. Para encerrar, quero que tu fale justamente isso. As pessoas que trabalham com voluntariado costumam dizer que existe uma troca muito boa. Fala um pouquinho desse sentimento que brota dentro de você. É um sentimento, não é alegria como eu falei no começo, que isso me deixa triste. É um sentimento de que tu estás fazendo algo por alguém, porque só sabe o que é passar fome, o que é que é a fome e quem passa. A gente pode sentir fome, mas não passar fome. A gente pode sentir fome por pular um almoço, porque a gente está muito ocupada, não deu com trabalho, com uma coisa e outra, não deu de almoçar. Mas a gente sabe que pode chegar no restaurante e comprar uma comida, pode chegar ali, entrar e comer e vai ter comida. E a tua sensação com o voluntariado, assim? Me dá prazer. O voluntariado em si, ele é gratificante para mim. Eu estou contribuindo com a sociedade. Então, não tem chuva, não tem frio, não tem hora, não tem que se eu levantar de madrugada, não tem que se eu ir pra rua levar o lanchinho pros moradores de rua, chegar em casa uma hora da manhã. Pra mim, está tudo bem. Me dá, é uma coisa que eu estou contribuindo para a comunidade, como humano, como ser humano. Isso é humanidade, isso me faz me sentir um ser humano. É uma missão mesmo, assim? É uma missão, é uma missão. Obrigada, Graça. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão dando pra gente. Muito sucesso aí, muitas missões cumpridas pra vocês, tá? Obrigada. A participação dos voluntários dá mais força para o projeto. Paola participa há cinco meses, tempo suficiente para quebrar preconceitos. A gente não pode discriminar eles e achar que a gente é melhor que eles, porque a gente tem casa, eles não têm, né? E muitos ali, assim, a história, a gente nem imagina o que que levou eles a estarem ali. Mas por conversar, a gente começa a ter mais afeto com eles e entender o que que levou eles ali. A gente começa a conhecer a história deles, como é que eles chegaram lá. Muitos saíram das ruas por causa dessa ação, né? Do Amigos da Sopa e, assim, os que saem da rua, a gente ajuda doando roupa, tentando ajudar no aluguel, arranjar um emprego. Hoje vimos um exercício de solidariedade de quem faz bem ao próximo e a si mesmo. Um trabalho que, depois de um abraço como este, vale qualquer esforço e ganha mais motivação para continuar distribuindo atenção e amor. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto